Roberta, um beijo aqui. Olá, Cláudia. Alegria ter você para mais um mini curso. Você contou quantos nós fizemos esse ano? Não, muitos, né? Ô, Cláudia, eu não contei, mas eu acho que foram... Nossa, vários, muitos, muitos. De 11 a 12. Eu acho que sim. E me fala, então, da salada de hoje. Cláudia, hoje uma salada maravilhosa, uma salada que acompanha qualquer tipo de carne assada, tá? Bovina, suína, diferente. Chega de maionese. Chega de maionese, chega de maionese. Vamos fazer saladas diferentes, ainda que vá maionese nela. Mas saladas diferentes, então eu vou dar a programação. A salada de hoje é a salada requinte. Qualquer tipo de carne. Qualquer tipo de carne, Cláudia. Ok. Salada defumada, o que é? Uma salada com defumado no meio e frutas. Essa é bem tropical, então, né? Bem tropical. Um salpicão de festa. Sim, diferente. Esse pode ser salpicão de festa da família. Salpicão de festa da família. Com certeza. Receitas de família, né? E a quarta aula, portanto, é na sexta-feira, que quarta-feira não tem, salada de camarões e queijo. Vai ser bem gostoso, né? Isso, essa é muito boa. É? Muito. Então vamos começar com essa gostosona de hoje. Vamos lá, Cláudia. Agora, o que eu gosto mais de uma salada é o colorido, né? É o colorido. Se a gente abrir um pouco aqui a imagem da cozinha, vocês vão ver aqui desse lado. Gente, como o Brasil é rico nisso, né? Muito, muito. E aqui tudo é do Brasil mesmo. É verdade. E todo mundo que vende fora, vai numa feira, num sacolão, no mercado, fica encantado com a variedade que a gente tem de legumes, de frutas, né? Muito, Cláudia, muito. Muito mesmo. Ainda que algumas estejam caras, muitas você tem no quintal. Então, ou na hortinha aí dá pra aproveitar. Vamos começar, Rô? Vamos lá, Cláudia. Tá. Você vai ditar? Vou. Então vamos. Atenção, alunos. Três tomates sem sementes picadinhos. Três tomates sem sementes picadinhos e eu gosto de colocá-los na peneira pra escorrer toda a água mesmo, viu, Cláudia? Tá, pra ficar mais sequinho aí, né? Duas xícaras de chá de pimentões coloridos picadinho. Aí ele tem o vermelho, amarelo e verde. Isso, os três, porque eu gosto de salada colorida. Tá certo, é lindo mesmo. Ah, Roberta, aqui eu não acho o amarelo. Faz só com o vermelho, faz só com o verde. Em compensação, tem o roxo, que às vezes a gente encontra, né? Duas xícaras de chá de cogumelos laminados. Opa, tá aqui. Aqui eles são picados mesmo, viu, Cláudia? Ah, são picados? Eu piquei, eu gosto de picar pra acompanhar todos os cortes da salada. E o que ele tem aí de carne, né, de proteína, é o chester em cubinhos. Posso colocar outra coisa? Pode sim. Esse aqui é o peito de chester, é o embutido. Não é o peito ave, não. É o peito embutido, aquele que a gente faz sanduíches, tá bom? Você pode colocar peito de peru, você pode colocar blanqueio de peru, quer ver o que mais? Até mesmo um presunto. Mas num pedaço só, assim, pra cortar em pedacinhos, né? É, em cubinhos. Tá. Duas xícaras de chá de rabanete, bem picadinho. Bem picadinho, olha aqui que bonitinho que ele tá, olha. Bem picadinho, não precisa tirar a casquinha, tá? Eu também gosto. E ele tem um sabor mais ardidinho, assim, é gostoso o cabanete. Ele vai usar duas xícaras de chá de manga. Que manga você usou pra isso? Eu gosto da manga Aden, da Tome, da Power, só que um pouquinho mais firme. Tá, e com menos fibras, né? Com menos fios, né? Sem fios, isso mesmo. Mas um pouquinho mais puxado pro verde, tá bom? Porque senão fica aquilo mole. Mole, mole. Mas tem aí outra coisa gostosa na salada, que é a manga, né? Vai usar uma xícara de chá de cerejas picadas. Agora, as cerejas, eu posso pôr natural, se eu quiser, inteirinha ou não? Você pode pôr natural cortadinho ao meio, viu, Cláudio? Pode sim. Cereja fresca. Eu gosto muito dessa aqui porque eu gosto de adocicado. Tá. Não, só tô perguntando, né? Porque às vezes a pessoa não tem. Duas xícaras de chá de maçãs. Maçã? Cadê a maçã? Maçã. A Marina foi pegar, nós deixamos lá na cozinha. Espera a maçã primeiro, que a maçã tá no limão, pra não oxidar. Uma xícara de chá de azeitonas. Aquelas já cortadas, né? Sem caroço, lógico. E um vidro de palmito picado. Isso, olha. E ela vai crescendo. Nossa, isso que eu tô pensando. Dá pra muita gente, hein? Vai. E o que que é aquilo lá? Cebola? Cebola, olha, picadinho, ó. Ah, entra aí também? Entra aqui, ó. Ué, eu pulei a cebola? Bom, se entra, entra, não vamos discutir. Mas tá aí, tá aí. Coloca aí a cebola, tá? O que que você tem aí? Uma cebola? Eu acho que são duas xícaras de cebola picadinhas. Duas xícaras de cebola picadinhas. Bom, só tá voltando a maçã. Enquanto pegam a maçã, eu vou dar um recado e já volto pra gente fazer o molho dessa salada, que aí é que está o segredo. O que, Roberto, eu poderia estar substituindo nesse saladão aí? Nesse saladão, Cláudio? Só pra dar uma ideia pra dona de casa. Deixa eu ver o que que você poderia estar substituindo. Fruta? Existe outra, sem ser a manga? Existe, existe. Você pode colocar. As frutas que a gente utiliza no Natal, Cláudio, é uva, né? Uva, manga. Então você pode colocar aqui uva. Por exemplo, não tem, eu tiro a manga e ponho a uva, se eu não gosto de manga. Agora sabe com o que que fica muito gostoso aqui? Morango. Morango, morango. Eu fiz um ano... Também mais firminho, né? Firminho. Aí você vai cortar o morango só em quatro, fica maravilhoso. Tá certo. Tá bom? Eu já volto. Nossa, cresceu muito a salada. Cresceu, Cláudio. Eu tava até te esperando. Vou passar pra essa bacia aqui, ó. Tá. Pra gente acabar de... Olha, tudo que nós colocamos. Depois a gente volta ela pra ir, porque ela é requintada. Isso, ela é bonita. Não vai servir na bacia, pelo amor de Deus. De jeito nenhum. Não, e pelo menos em algumas datas a gente tem que caprichar, não é? Ó, chegou a maçã verde, Cláudio, vou adicionar a maçã verde. Sempre picadinha na hora, porque a maçã verde ela oxida muito rápido, tá bom? E o queijo de provolone, tá? Ah, tá. Que você não se tomou, mas... Que eu falei, sim. Falou? Tá, beleza. Duas xícaras de chá de provolone em cubinhos. Maravilha. Agora aqui nós vamos misturar bem, ó, todos esses ingredientes. E o grande tchan da salada é o molho. É o molho. Agora olha como rende, tá vendo? De repente é aquele pouquinho que você tem na geladeira, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo outro. E dá pra fazer uma coisa bem criativa, gostosa e pra todo mundo, porque no Natal vem praticamente a família toda, né, Roberto? É, é verdade, com certeza. Haja grana, né? Alimentar todo mundo. Pronto, vamos fazer o molho? Tá, vamos lá. Tá. Então, vamos lá para o molho. Vamos ver se dá pra gente ir junto. Dá. Meia xícara de chá de mostarda. Uma boa mostarda. Tá. Ele vai usar 500 gramas de maionese tradicional. A tradicional, porque aquela de limão é meio forte, né? Não, eu não gosto da maionese de limão, não. Eu também não gosto, não. Um copo de requeijão cremoso. É requeijão mesmo, é aquele de copo pra passar no pão, né? É, ó, cremoso, olha. Vai usar uma lata de creme de lente com soro. Com soro e tudo. Tá. Você precisa de bastante molho pra ela, né? Apesar dela não ser uma salada totalmente encharcada. Sim. É, vai usar sal e pimenta do reino. Sal pra acertar. Quanto tempo antes eu posso fazer isso? Ah, umas três horas. Ela vai pra geladeira, tudo bem? Vai, vai. Tem que servir bem gelada essa. Aí não vai oxidar mais a maçã nem nada. Não, oxida, não. Tá. Tendo molho, ela já estando envolvida no molho, não oxida não, viu, Cláudia? Não, tá bom. Vai usar meia xícara de chá de azeite. E suco de um limão. Suco de um limão. E essa picanha aí com gorgonzola que você vai fazer, não fala? É o molho? É o molho, é o molho, Cláudia. Muito bom esse molho de gorgonzola. É um molho um pouquinho diferente. Aqui eu dou uma misturada, ó, com um foizinho. Com cuidadinho pra não espirrar no apresentador. Com certeza. Ó, junta esse molhão aqui. É mais uma pra servir bem geladinha, né? Bem geladinha. E quando você for mexer principalmente com saladas, como nós estamos no verão, né? Nosso Natal é bem diferente do Natal europeu. A gente tem que ter muito cuidado com a higiene. Muito, Cláudia. Muito cuidado, né? Pra manusear qualquer alimento. Não corte verdura na mesma tábua que você cortou a carne, porque isso dá um problema sério, né? E é muito perigoso, né, Roberto? Tem que ter a maior higiene na cozinha pra você ter todo mundo feliz lá com a comida gostosa e ninguém passa mal. É verdade. Olha que bonita, Cláudia. Nossa salada está pronta. E evite fazer a maionese em casa. Compra a industrial, que já tem lá os seus conservantes. Não faça, não faça mesmo. É muito perigoso. Olha, ficou linda. Linda. Vamos pôr ela numa travessa bonita. Vamos, numa vasilha bonita, porque ela merece. Afinal de contas, a primeira aula do Roberto Augusto hoje é essa salada requinte, né? Salada requinte. Amanhã tem a salada defumada, aí depois na quinta-feira tem salpicão de festa e na sexta-feira tem salada de camarão e queijo. Qualquer dúvida, você manda um WhatsApp e nós estamos ao vivo. É 12997132622, porque o Roberto vai estar aqui com a picanha ao molho de gorgonzola e pode responder aí. Com certeza. Olha, Cláudia, geladeira e ela está prontíssima. E aí ficou um monte ainda. Ficou, ficou. Se você quiser montar individual, esses copos, eles são pra isso mesmo, tá? Pra você montar uma saladinha individual, ó. É salada no copinho. Salada no copinho. E o que você sugere como decoração? Ali você usou a própria cereja. A própria cereja com cabinho. Você pode colocar aquelas rodelas de palmito, aqui tem palmito na composição. Você pode... Que fica bacana também, né? Colocar os champiões inteiros, tá? A decoração é a gosto. Roberto, vamos ver a decoração dessa daqui, não é? Tá toda bonita, já vestidinha aí pra festa, na nossa salada. E na taça, assim, nessa taça grande ficou tão linda, né? Ficou bonita, né? Até pra decorar mesmo. Essa eu fiz bem simples, só decorei com as cerejas mesmo. Tá certo. Mas vocês terão muitas opções que foi um pedido do nosso público também. Ah, e o que eu posso fazer, né? O que eu posso servir? Então, agora em dezembro, muitas sugestões aqui para o Natal. Ô, Cláudio, minha fanpage do Facebook, Roberto Augusto, e no Instagram, arroba Roberto Augusto Culinária. Me manda um recadinho que a gente responde. Beijo, querido. Até mais tarde, tá bom? Parabéns pela salada aí. Muito obrigado. Eu só não vou experimentar porque ela tem que ser servida bem geladinha. Isso. Quanto tempo você acha que deve ficar sem geladeira? No mínimo, duas horas. Duas horas, antes de servir, não é? No mínimo, antes de servir. O que você acha que deve ficar sem geladeira?